No fim, eu tava sempre com força segurando o meu mundo E salva, salva a mensagem, que aqui eu vim passar Pra quem acha impossível algum dia conquistar E eu tô com espada em punho, transformo em texto certo E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um episódio aqui da nossa série Sorte no PVP E eu tô aqui com o Jean L E aí, pessoal, tudo certo? O Jean L aqui Boa, e aí, Jean, como você tá se sentindo aqui depois de uma derrota e tal? Eu tô me sentindo bem o Mickey, sabe? Ah, tá, beleza, tem como você fazer a sua voz normal? Porque eu gosto da sua voz normal Não, não, é que deu um problema na garganta E agora nós vamos poder fazer essa voz pro resto da minha vida, entendeu? Então, tá, galera, pra quem não sabe como que não funciona Como funciona essa série Basicamente, ó, galera, vai vir um pack de Luck Block Os itens que vêm com a Luck Block a gente vai tirar um PVP Sim, vai ser bem da hora os PVP e tal Então, se você gosta dessa série, por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E vamos que vamos lá, galera A espada de hoje é a espada de obsidia Oh, uma espada dura Deixa eu ver, passa pra mim Não, não vou passar Peraí, peraí, peraí Tá, beleza Essa espada aqui é bem da hora, galera É a espada de obsidia, então, mano, é muito foda mesmo, beleza? Então, vamos lá, galera A gente já volta com vocês A gente vai lá pra nossa casinha ali, pra nossa ilha E nós já tá de volta com vocês, seus bonitos Olha, olha Cara, é feliz, galera Tá, já voltamos Beleza, galera Vamos lá, então, Jean Tá valendo, mano Tá valendo? O bagulho já começou Já morri O bagulho começou bem Nossa, mano Por que que uma spawn point nunca funciona, velho? Até dei lá fora Oh! Mano, tu fez uma look block e me assumir Ah, para, Tioro Sério? Não, nem vem Tu fez uma look block e me assumir Você fez uma look potion e já me assumir, velho Você tá falando coisa aí É teu, problema é teu Mexeu com a minha look block e mexeu com a minha vida É sério? Ah, ok Agora vem eu assumir Podia ter vindo uma look potion antes Eu assumi, velho, mano Só tô morrendo, velho Mano, galera Tô ficando preocupado, velho Porque eu tenho que viver, gente Mano Mano, então eu tenho que viver Tô morrendo Da hora Defeita de morte Da hora O spawn point dá onde eu nasço Velho, eu tô ficando puto Sério, eu não tô brincando Problema teu Calma Mano, eu já sei onde eu vou dar spawn point Aonde? Vou dar em cima, aqui, ó Aqui, ó Não, eu vou dar bem aqui, assim Esse spawn point Aqui, assim, ó Spawn Spawn point Galera, eu sempre sofro com spawn point Velho Sempre Sempre É mesmo, é? Sim Faz o parkour aqui Boa Boa, senhor Pedro Parabéns Boa, Pedro Se você conseguiu Mano, tu bugou Nossa, meu spawn point bugou Ah, velho Sério Sério Ah, não, na moral Eu vou quebrar aqui embaixo, Pedro Por quê? Ah, vou ficar caindo direto Eu queria caindo de zero É só arrumar o spawn point, velho Para de chorar, hein Barra de fico de zero Barra de fico de zero Mal começou e já tá chorando Eu não tô vendo quem vai chorar Essa porcaria aqui O cara tá ameaçando, galera Tá ameaçando Você tá ameaçando eu? Tô Quer dizer que você é melhor que eu? Não, eu tô dizendo Tô te ameaçando Tô te ameaçando hoje Não, eu tô dizendo que eu sou melhor que eu Não, você quis meio que dizer Que você é melhor que eu, velho Dizer que eu tô te ameaçando hoje Ah, tá Então tá, beleza, né É bem difícil Não é possível É possível Parece que minha mãe falou Não é possível Você ainda também fala assim? Não é do sítio aqui, tipo Você tá do sítio Eu sou, mano Nós é caipira, né Da roça, roça Ô, caipira, pira Pira, pira Pora, cara Senhora Acho que a galera nem conhece a música, né Tipo, a galera nova, assim Nem É, galera, tem história pra contar Isso aí não é tempo da pessoa Nem nós a gente tem velho assim, velho É, nem nós conhece a música A gente conhece a música, né Naquelas também, né Peraí, mano Mano, tô ficando revoltado Mano, o problema é teu Sério, tô ficando muito revoltado Na humilda, quantos diamantes já pegamos? 31? Peguei 9 Sério? Aham, se quiser, tá Não vou dar nada pra você Até me sentirei, obrigado Dá você Tá, fica escuro pra nós dois Já coloquei, já Ah, gentileza tu é Muito gratificante Mano, já tô com Falta só 30 luck block pra mim, velho Você? Pra mim também falta 30 Sério? Aham Tipo irmão, né De luck block Mano Irmão de luck block Boa Vem o que eu queria Você é doido assim? Não se faz Não, eu só me faço mesmo Calma Mano Eu gosto de saber Ai Nossa, vem muito luck block aqui no meu Filha da mãe Por quê? Tá feliz? É que vem aquela pirâmide de luck block Ah, isso é bom, mano Sério Eu sei que é boche Isso é muito, muito bom Droga, eu não queria que viesse isso pra você Vou fazer a coisa com isso que tu me falou aqui Tu falou alguma Ou fala aquela coisa Por favor, me ensina o segredo da estrela do nether É só você também sair do nether e botar a luck block junto, entendeu? Vem sorte? Hã? Vem sorte nela? Hum... É, ela vem a luck block 100% daí Caraca, que da hora É, mano, essa escrita é zica E tu sabia que o esmeralda... Que o esmeralda também vem? Sério? Caraca, o luck block tem vários segredos, né? Sim É sério, tem muita coisa que... Não sei lá, tipo, não fazia ideia, tá ligado? Tipo, eu sabia de todos os minérios, tá ligado? Menos desse Cada minério Menos esse mesmo Quem inscrito falou? Esse aí que... Hã? É, o que inscrito falou da estrela, eu não sabia não É? Aqui veio outra estrela, boa Mano Para de mim, estrela, pra ti Fazer um favor Filho da mãe de estrela, tá ligado O cara abriu lá embaixo Eu tô abrindo mesmo, véi Vai pro caramba Vai pro caramba? É esse aí, caso... É, porque eu roubei o caraços, no caso O caraços? Tá, pera Deixa eu fazer a luck block da sorte Deixa eu abrir ela aqui mesmo Ah, é diamante, já Quer ela que pote, olha É mais, é Diamante Então é tipo assim, tô muito generoso, cara Tipo, obrigado, Pedro Sim, muito obrigado, Jean, sério, de verdade Não, tu, que é legal comigo Sério? Que é legal comigo, quem tu gosta, quem tu porquê, Pedro Não, porque sei lá, tipo Um dia você pode ser útil Nossa, chama de inútil Falou que atualmente eu sou um inútil Que eu não sirvo nem pra ser amigo Ah, Jean, você serve pra alguma coisa assim Obrigado Não é que elas também Não é que elas também, tá ligado Ah, véi Meus cachorro Meus parentes Meus cachorrinho Tô fazendo um monte de luck block aqui Sério? Aham O meu falta 12 Falta 11 Falta 10 Ah, só vem TNT agora, véi Ai Meio coração Nossa, tô fazendo muita luck block da sorte Sério? Sim Pode parar Não, obrigado Tem como você abrir rápido aí, Sousa? Que você sempre Não, é só te cortar o vídeo Tu sempre corta Ah, sim Filha da mãe Sempre corta e eu tenho Nossa, bloco de esmeralda Que bom Bloco de esmeralda muito Nunca vem villager bom pra mim Véi Também pra mim não, vem bom Nossa, véi Sério, eu vou falar pra ti Ah Tô com muita luck block da sorte Tu acha que vai vir algo bom? Vai, deve vir Tá ligado? A da sorte dá azar Boa Imagina Ah, acabou mais luck block, galera Agora tem que esperar a lerdeza do Jean Fazer esse negócio dele Mano, tu quer vir olhar as minhas? Olha as minhas, por favor Falta quantas luck block ainda? Ah, falta bastante, hein É mesmo? 22 Ah Não, melhor, melhor, melhor Dá o corte, né, galera Fiquei bem forte Ah, mas eu queria tanto que tu visse Tá, eu vou quebrar super rápido Observe-me Então tá, vai Deixa eu dar um TP nele aí, galera Vamos ver então se ele quebra rápido Vamos ver seu bichão Vai, vai, quebra Vai Isso aqui é bom, hein Vai, vai quebrando Vai quebrando Isso aqui é bom, hein É Oi, galera, eu sou o Zumbi Tudo bom com você? Sou Zumbi Ah, que trouxa Uma luck nem pode usar Nossa Vai, 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 vai logo Você sabe o que é isso? Isso significa Sai, sai de perto Sai de perto Ah, Pedro Você não fez isso comigo Não fez isso comigo Mas tá bom, galera Vai, deixa o Jean abrir logo Com seus luck blocs dele aí E eu vou me equipar aqui Então eu já volto com vocês Beleza? Então vamos lá, galera Beleza, galera Vamos lá então Jean, tá preparado? Pega essa espada de obsidian, mano Uh, que espada Deixa eu... Ela tem um efeito, por acaso? Não sei Posso dar um... Deixa eu dar um golpe em ti, vai Ai, é Acabeceu algo? Não Mas ela é de obsidian, vai Só isso já ganha um... Mas sim É É, naquelas Naquelas É a espadinha Bora Mas tá Já tomou luck potion? Aham Então bora Luck potion É, luck potion o caramba Luck potion Boa Vamos Meu Deus Ah, caramba Nossa, para Por favor, por favor, por favor Por favor Como assim, velho? Para Meu Deus Ah, cara Que postão Ah, cara Ah, nunca mais Não, galera Vocês não estão ligados Ele falou Eu vou jogar Filha Ô Jean Oi Você que me teleportou Você saiu do jogo Ele falou assim Galera Eu vou jogar para ganhar Galera Não sei o que Não sei o que Eu jogo para ganhar Mas o problema, cara É que Olha isso Naquela partida lá Aquela que a gente gravou aquele dia Olha só Não me vem diamante nenhum Para eu comprar A luck potion Minha luck potion Meio um cocô Deve ser O cara pega Uma luck potion Estrange 5 Ah, falou Ah, galera Foi fácil novamente Também que tu só perde Números dos heróis Os heróis Tu só perde Seu por Ah, deixa Da galera Mas é mais, galera Mano, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Por favor, deixa o like No vídeo que é bem importante O canal do Jantan está na descrição Mas isso, acesse muito na descrição Twitter, Facebook, Instagram Mais uma batalha Mais uma batalha Mais uma batalha Então volta aqui Ah, mano Mano Agora que eu dropei a armadura Não, coloca de volta Vai, bora então, vai Vamos terminar o vídeo com chave de ouro Então vai, vem Tá, vem Vamos, vamos 3, 2, 1 Vem valendo Vem Ah, o cara sim Mano, se essa poção Tira essa poção Pelo amor de Deus Não Mas é nóis, galera Falou E fui Tchau 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 Tchau